E aí seus lindos, o jogo pessoal se chama Jump Simulator Free UGC, esse jogo daqui. Mas antes, pessoal, mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos não é inscrito, então por favor já se inscreva e deixa seu like porque vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Isso incentiva bastante a continuar gravando aqui. E o desafio de hoje é comentar a palavra verão de olhos fechados. Então, pessoal, já entrei aqui dentro do game e se você ver aqui do lado já tem a Free UGC Limited Event. Aqui tá explicando tudo o que a gente precisa fazer pra tá ganhando o item. Primeira coisa que você precisa fazer, pessoal, é tá ficando aqui dentro do jogo até esse timer acabar. Então você precisa ficar praticamente duas horas dentro aqui do jogo pra tá conseguindo ganhar este item. Além disso, você também tem que tá entrando no grupo do criador, que é o Yuki, e também tá dando um likezinho lá, tá bom? Então eu já deixo o like lá e se inscreva ali no grupo dele. Bom, pessoal, eu vou tá deixando tanto o link do jogo quanto o link do grupo do criador aí na descrição. O próprio jogo já deixa o link do criador, mas eu vou tá deixando os dois pra que vocês consigam ver certinhos. E você pode ficar aqui jogando enquanto espera o timer acabar. Eu basicamente amo esse jogo, sério, eu adoro esse jogo de ter que ficar pulando e já conseguir uma vitóriazinha. É aquele jogo onde você tem que pular o mais alto pra poder ganhar uma vitória. E você pode aqui ficar upando, tá? Comprando os ovinhos e tudo mais. E agora é só esperar o timer acabar pra gente tá coletando esse item. E essa daqui é a máscara, pessoal. Ficou meio pequenininha por conta do meu chapéu, mas ficou bem bonitinha, pessoal. O próximo jogo, pessoal, se chama Clicker Mining Simulator. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, já entrei dentro do game. E aqui, ó, você já consegue ver o Free UGC, pessoal. Basicamente, você precisa rodar essa roletinha pra poder ter chances de ganhar esse chapéuzinho aqui de inverno muito fofo. Pra você conseguir essa rodada, basicamente, você tem algumas coisinhas pra tá fazendo. Uma delas é tá aqui, ficando no jogo por 10 minutos, que é o mais fácil. O outro é você tá quebrando 500 blocos. E o outro é abrir 200 ovinhos. Então, eu vou mostrar, basicamente, como a gente faz tudo. O do tempo, obviamente, só fica aqui parado. O de quebrar blocos, você vai vir aqui, que é um jogo de tá minerando. E você vai ficar aqui, ó, quebrando os bloquinhos, tá? Quanto mais você clicar, mais rápido você vai quebrando. E você vai fazer isso até chegar no número 500, tá? É só exatamente isso. Você também pode ficar aqui, ó, cavando pra baixo. Quem já jogou Pet Simulator e já chegou lá na fase também de quebrar, sabe do que eu tô falando? É basicamente isso. É o mesmo progresso. E o mais legal é que esse jogo tem bastante atualização. Então, olha, você pode colocar o Free automático. Olha, ele deixa aqui automático por 30 minutos. Então, isso é bem legal. Além disso, você também tem o Auto Mining, que também é muito legal, ó. Vamos tá ativando ele. E ele fica minerando automaticamente, pessoal. Isso é muito legal. Então, você ativa um ou ativa o outro. Eu vou tá ativando esse aqui do Auto Mining pra gente conseguir mais rápido. Aí ele fica contando aqui o tempo. Bom, pessoal, se você vir agora aqui no Free GCL, tá até com esse negocinho. Quer dizer que você já completou a task. No meu caso, eu completei essa daqui, olha, de Digos Blocks. E eu vou tá coletando aqui e vou tá rodando. Vamos ver o que a gente vai ganhar. É difícil a gente ganhar o chapéu de primeira? É, mas vai que acontece, né, pessoal? Vamos ver o que a gente vai ganhar. A gente ganhou essa abelha aqui, mas tá tudo bem, pessoal. Não conseguimos. Mas, olha, daqui a pouquinho eu já vou chegar no 10 minutos. E eu posso tá coletando e tentando de novo. E ainda tem bastante quantidade left. Então, pode tá aí fazendo o que você vai conseguir bem facinho. Lembrando que a cada 4 horas você consegue mudar aqui as tarefas pra fazer novas, pessoal. E esse, pessoal, é o item que a gente consegue dentro do mapa. O próximo jogo, pessoal, se chama Clothes e o GC Outfit. Esse jogo daqui. Pessoal, dentro desse mapa hoje, a gente vai tá tendo cabelo ilímito de gratis. Sim, tô presa, mas tá tudo bem. Olha aqui, pessoal, o cabelo que tá disponível hoje. Olhem só que coisa mais linda, pessoal. Além dele, tem esse chapéu e esse outro chapéuzinho. Esse mapa, pessoal, dá vários cabelos super fofos. Existem alguns cabelos, tipo o dessa menina aqui, olha, que já foram grátis. Tem vários outros também. E todo dia eles estão colocando limited grátis. Cabelos e chapéuzinhos. Então, venha sempre nesse mapa e olhe se tem algum cabelo limited. Porque sempre tá tendo cabelo limited grátis. Mas, olha, aqui a gente tem esse daqui, que custa 1.100 pontos, o de 500 e o de 250. Mas, qual que é a diferença de cada um? Esses daqui, pessoal, que custam 1.100, geralmente são os cabelos, tá? E aí, olha, que é, no caso, este daqui. Geralmente, você pode ver que a maioria é esse valor. Alguns são mais baratos porque são itens mais simples. Pra você conseguir os pontos, pessoal, você basicamente precisa ficar uma quantidade de horas. A cada hora você ganha uma quantidade de pontos. Pra você ganhar este cabelo aqui, que custa 1.100 pontos, você precisa ficar o total de 18 horas, pessoal. 18 horas! É muito tempo! Mas, basicamente, você pode ficar aqui andando pelo mapa. Aqui tem essa partezinha também que você pode explorar um pouquinho. E, Milka, se eu sair do jogo, eu posso perder todos os meus pontos? Não, pessoal, você não perde os pontos. Eles são acumulativos. Inclusive, aqui tem até, olha, a quantidade de pontos que você vai ganhando. E aqui a quantidade de pontuação da galera. Então, não se preocupe, pessoal, que sempre que você fica dentro do mapa, você vai conseguir ver aqui a quantidade de pontos que falta. E vão ficar acumulando dentro do seu jogo. E, bom, pessoal, é assim que esse cabelo vai ficar. Sério, gente, ele realmente parece cabelo de Robux. E é muito lindo! A única parte ruim é que você precisa sempre estar com essa toquinha. Mas você pode estar disfarçando com outros chapéizinhos também. O próximo jogo se chama UGC Don't Move. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, assim que você entrar dentro do jogo, você vai clicar aqui, ó. Em Get UGC Here. Olhem só a quantidade de faces. Sim, pessoal, várias faces grátis. Tem faces de todos os tipos. Tem essa daqui que é super fofa. Tem esse aqui de homem, tem esse daqui que é como se fosse com medo, esse aqui bravo e esse daqui que é super fofa, que é de feliz. É uma happy face. Tem essa daqui também, que é o carinha bravo. Tem de coraçãozinho. Enfim, pessoal, tem várias faces. E além das faces, a gente tem alguns itens, como esse chapéuzinho. Tem essa super fofa capivara. E tem outros itenzinhos. Tem também cabelo, que eu já mostrei aqui pra vocês antes. Mas tem outros itens. Tá, e pra você tá... Meu Deus, tem um minuto dentro de mim, mas é tudo bem. Mas pra você tá pegando esses itens, é bem simples. Você só precisa tá conseguindo uma quantidade aqui de pontos. Cada item vai ter um tipo de ponto diferente. Por exemplo, esses daqui, você precisa desse timer. E esses daqui, você precisa de um troféu. O timer, pessoal, você ganha conforme a quantidade de tempo que você fica aqui dentro do jogo. O timer, você tem esse daqui, que é o do server inteiro. E esse daqui é o seu pessoal. Então, aqui você ganha 5 mil pontos e aqui 20 mil pontos. Além disso, a gente também tem as wins, que são as vitórias aqui com os troféus. Só que pra ganhar as vitórias, você precisa tá aqui, olha, com a quantidade do server. Você não tem os wins aqui no pessoal, tá? E aí, essas daqui, você também precisa de timer. Que eu acho um pouco mais fácil do que as dessas daqui de troféu. Porque você não depende da populaçãozinha, né? Na galera que tá aqui dentro do mapa. Você só depende de você mesmo ficar aqui parado. Outras formas também que você tem, que é muito legal, é abrindo os ovos. Que tem esses ovos aqui, que você ganha os troféizinhos. E te ajudam, olha, a ganhar mais quantidade. Te ajudam acelerando ali o tempo. E além disso, você também tem essas coisinhas que ficam na tela. Que você consegue apertar pra ganhar alguns pontos. E ainda você tem esse new spin, tá vendo? Que é pra você tá rodando a roleta. Que você pode tá ganhando uma face, ou um cachorrinho. Ou até mesmo pontos, ou alguns outros itens aqui. E a cada 5 minutos, você ganha uma rodada, tá? Então isso é bem legal. Além disso, você consegue pontos se estiver convidando seus amigos, tá? E além disso, a gente também tem aqui, olha, deixa eu te abrir de novo. As daily tasks, tá? Se você clica aqui, olha, você consegue tá coletando todas elas. Que podem te ajudar, tá vendo? Aí você consegue até esse daqui. Então eu ganho aqui uma vitóriazinha, tá? E aí você pode tá usando aqui eles pra tá ganhando, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Comente a hashtag me notar pra aparecer no final do próximo vídeo. Um super beijo e até amanhã. Tchau, tchau.